E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu tô mostrando aqui como eu desenhei a menina mais linda do mundo, né? Que essa garota aí, como na internet e em vários portais aí de mídias, falou que ela era a menina mais linda do mundo, tá bom? E nesse vídeo aqui eu tô mostrando a técnica de camadas, de gerenciador de objetos que eu utilizo aqui no CorelDRAW, tá? Mais uma vez lembrando, eu vi um tutorial, né? Um gringo, Teword, que ele faz esse tipo de ilustração no Illustrator. E eu resolvi estudar, passei alguns meses estudando a técnica pra poder aprimorar no CorelDRAW. E foi o que eu fiz aqui e decidi postar aqui no canal. Essa técnica eu já vim utilizando em alguns vídeos que tem aqui no canal. Mas, infelizmente, muitos dos inscritos não conseguem ver ou não acham. Então galera, é só entrar na aba Playlist aqui do CorelDRAW, tá? Entra no canal, acessa a aba Playlist e lá tem aulas CorelDRAW. Lá tem todo o material. Eu disponibilizo isso aqui tudo gratuitamente pra você. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, deixar um like e comentar. Isso não custa nada. É totalmente gratuito também. E eu resolvi fazer esse vídeo pra conversar com vocês. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de criar, de desenhar, fazer ilustrações aí. Em alguns programas como o Photoshop, como o Paint Tool Say, que ele é bem famoso também pra quem já tem uma mesa digitalizadora. Só que o Paint Tool Say também tem algumas ferramentas que dá pra você desenhar com o mouse. Que é o caso do CorelDRAW. O CorelDRAW eu faço todo o processo com o mouse. Eu uso a ferramenta Base Pline, a ferramenta Caneta, a mídia artística, em alguns casos. E é só isso. Eu utilizo um mouse, um mouse normal de R$10. Eu já falei aqui várias vezes nos vídeos e demora um pouco mais do que se fosse com uma mesa digitalizadora. Eu tenho uma da Waco. Eu comprei na época, foi R$300. Mas pra o CorelDRAW, da Vetores, eu acho que não fica legal utilizar a ferramenta, no caso, a mesa digitalizadora. Então eu resolvo fazer isso aqui todo com o mouse. Tá bom? Muita gente também me pede o CorelDRAW, pergunto qual é a versão. Galera, a versão que eu tô utilizando é a versão CorelDRAW X 2018. Tem a 2019, tem a X 2017, a X7 e eu não me adaptei. A que eu mais gostei, a que eu mais trabalho é a versão X 2018. Então se você quer baixar, procurar aí, baixa a 2018. Outro mito também que muita gente tem é de achar que precisa atualizar sempre os programas. Não galera, se você trabalha com um programa na versão anterior e ele faz tudo o que você precisa no seu trabalho, ou seja, pra passar um tempo, não aconselho você a atualizar. Isso só vai lhe causar dor de cabeça, porque os programas mais atuais, se você não tem um computador muito bom, ele vai travar, vai chegar um momento que ele vai travar e isso não é legal pra você e nem pro seu computador. Então pra evitar estresses, fica com a versão que você acha que dá certo. Lembrando, essa técnica que eu tô utilizando aqui, você consegue fazer desde a versão X6 do CorelDRAW. Eu não testei a X5 porque eu não cheguei a baixar isso aqui. Mas a versão X6, X7, 2017, 2018 e 2019 dá tranquilamente pra você fazer esse trabalho aqui. Tá bom? Então se você quer realmente aprender a fazer esse tipo de vetorização no CorelDRAW, é só você se inscrever aqui no canal, deixar seu like nos vídeos e comentar que veio de algum lugar, ou foi por indicação, ou coisa do tipo. Tá bom? Então comenta nos vídeos, isso é muito importante, porque aí eu fico sabendo se você tá gostando ou não do conteúdo aqui do canal. Tá bom? Aqui no canal eu ensino também a fazer cartões de visita, cartões de aniversários, banners, efeitos em fotos, recortes de imagens, entre outros efeitos aqui. Mas nos vídeos agora eu tô focando mais em ilustrações. É uma forma que eu tenho de passar meu tempo, de tirar o estresse do dia a dia, esquecer um pouco os problemas e também de quebra ainda ganhar um dinheiro extra. É isso mesmo. Eu ganho dinheiro fazendo ilustrações, eu sou ilustrador digital. Então, quem quiser contratar meu serviço, o link do meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo. É só você entrar em contato comigo lá que eu converso com você e a gente troca uma ideia pra saber a questão de valores, tempo de entrega, modo de envio de fotos, entre outras coisas também. É só falar comigo lá no Instagram. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês é que esse vídeo aqui, é como eu falei no começo, ele foi feito por camadas. Então eu utilizei o gerenciador de objetos, é como se fosse o Photoshop. Se você já utiliza o Photoshop, você sabe o que eu tô falando. Trabalha com camadas. Camada 1, camada 2, em cima e embaixo e assim sucessivamente. No CoreDRAW não é diferente. Só que essa aba você tem que ativar. Então, no vídeo anterior, eu mostrei como você deve utilizar, configurar o CoreDRAW pra fazer esse tipo de efeito. Lembrando mais uma vez, eu tô utilizando o mouse, não é mesa gráfica, tá bom? E as técnicas que eu utilizo nos meus desenhos são os pontos de sombra e de luz. Por mais que tenha traço na imagem, quanto mais sombra você conseguir pegar da imagem, quanto mais luz você conseguir dar nos pontos certos, mais real vai ficar a sua imagem. Tá bom? Como vocês podem ver aí, eu tô fazendo um ponto de sombra mais escuro, um ponto de sombra um pouco mais claro e um ponto de luz. E por fim, por baixo de tudo, eu faço uma camada de pele. O tom de pele que eu chamo de base, tá? Então, tudo isso aí eu ensino no vídeo anterior, que vai estar passando, creio eu, aqui nos cards. Se não tiver no cards, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Outra coisa também. O cabelo, galera. O cabelo, muita gente acha que eu faço com a mesa digitalizadora. Mas não, é totalmente com o mouse. Eu pego a baseline, faço um fio, faço fio por fio e vou duplicando isso aí. Eu vou mostrar agora algumas partes do fio de cabelo, tá bom? Aqui eu tô finalizando aqui o rosto dela e por fim eu vou fazer a base do cabelo, tá bom? Vou pintar da cor mais escura do cabelo, vou criar uma nova camada em cima, vou tirar o preenchimento dessa base e vou começar a fazer o traçado do cabelo. Então é muito importante você ter uma qualidade da imagem pra que você possa ver onde começa o fio e termina o fio. E assim você consegue dar profundidade. Olha só, aqui eu peguei a baseline, fiz um fio, peguei a ferramenta preenchimento de degradê e fiz um degradê dela do marrom, o dourado e outro marrom. Por que eu fiz isso? Pra dar profundidade nos fios de cabelo. No decorrer desse vídeo você vai ver como vai ficar real o fio de cabelo, vai dar uma profundidade legal, sem precisar você passar 3, 4, 5 horas pra fazer esse trabalho, tá bom? Então olha só, tem alguns fios aqui que eu achei melhor fazer com a ferramenta caneta, mas lembrando, você pode continuar fazendo com a ferramenta que você quiser. Basta seguir aí os passos desse vídeo. Então eu vou fazendo isso aí. Galera, o cabelo no tempo real disso aqui, eu passei acho que uns 25 minutos pra fazer os fios de cabelo. Mas isso você pode levar bem mais ou você pode levar bem menos. Depende da qualidade, da profundidade do cabelo que você quer dar, tá bom? Ah, outra coisa também. Galera, eu não faço desenhos de grátis, tá bom? Eu fui inventar de fazer isso aí pra inscritos e acabei quebrando a cara, tive doido de cabeça e resolvi não fazer isso aqui. O que é que vai acontecer é ter algumas promoções futuras aí. Eu quero promover algumas promoções pra ver o que é que eu posso fazer lá no Instagram. Então se você não me segue no meu Instagram, é arroba rutsontinho, desculpa, é arroba rutson__tinho, rutson com H, tá bom? E também vai estar na descrição aí. Então você me segue e siga os passos lá. Comentando na última foto, deixando seu comentário aí, curtindo, marcando três amigos aí na nossa foto, tá bom? E fazendo isso você vai estar concorrendo a ganhar um desenho meu. Claro, mais uma vez, não adianta você mandar fotos com uma baixa qualidade. Muita gente chega pra mim me mandando fotos de celular tiradas à noite, sem flash. Então fica com a qualidade ruim, não dá pra ver bem os detalhes e acaba ficando que no decorrer do desenho, não vai ficar parecido. É isso que eu falo sempre com meus clientes aqui, quando vai mandar uma foto. Eles mandam duas, três, quatro, até que eu chego num patamar que eu digo, não, essa daí já tá bom. Então é uma dica também que eu dou a vocês, e sempre nos vídeos aqui é sempre trabalhe com imagens de uma qualidade aceitável, com iluminação boa, com uma qualidade boa, se preferência também, se você tiver uma foto de estúdio, muito bem. Mas se você tiver uma foto tirada de luz solar, no sol, no dia a dia, melhor ainda também. É a melhor luz que você pode encontrar, é a luz solar. Tá bom? E olha só, nessa parte aqui eu tô finalizando o cabelo, e da mesma forma, eu fiz um fio, diminui o fio, redimensionando alguns pontos aqui pra tirar de cima da cabeça dela, da orelha, e a gente vai dando profundidade nisso aí. Olha só como dá, fica bem real o cabelo, em poucos segundos, em poucos minutos, na verdade, desculpa. Nessa parte aí, galera, eu esqueci de fazer o pescoço, a roupa dela, e eu continuei fazendo aqui. Como vocês podem ver, do lado direito, tem várias camadas aí, sendo criadas. Com a ferramenta B-Spline, cada curva que eu vou fazendo, vai aparecendo lá no canto direito, que são formas que eu criei. E na roupa dela, como eu já tava muito tempo já, e a qualidade tava muito boa, o que eu fiz? Eu recortei a roupa dela, peguei a ferramenta Bitmap, rastrei o Bitmap, e converti em vetor. E eu fui só ajustando algumas coisas aí, que ficou faltando aí, no decorrer do vídeo. Que são agora, essa parte branca da roupa dela. Então é dessa forma que eu fiz. Eu esqueci também de fazer o pescoço, vou começar a fazer o pescoço, exatamente, creio eu que é agora. Deixa eu só configurar aqui, eu tava configurando aqui as páginas. E como vocês podem ver, tem bastante camadas aqui, do lado direito. E todos no CorelDRAW, também tem a opção de bloquear a camada, pra que você não consiga, possa mexer em uma e outra, e acabar se perdendo. Nessa parte aqui, eu falei, eu tava fazendo o pescoço, sempre dando pontos de sombra, e luz no desenho, que a gente consegue dar uma profundidade bem legal. Aí. Eu sempre utilizo também o CTRL Z, algumas vezes eu erro, isso é perfeitamente normal. Mas tá aí galera, o vídeo tá aí, tá sendo finalizado. Eu acabei mostrando todo o passo a passo, pra vocês, narrando. É uma forma que eu também, gosto de interagir com vocês, narrando vídeos, que eu vou gravando aí no decorrer. Isso aí foi um trabalho, um pedido de um cliente meu, que ele gosta, ele é fã dessa garota, e pediu pra me fazer uma ilustração pra ele. E foi o que eu fiz, e resolvi gravar, mostrando todo o processo pra vocês. Tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal, isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! Fui!